Cara, presta bastante atenção nesse vídeo aqui. Sob o olhar dos mais ingênuos, isso aqui pode até parecer uma brincadeirinha fofa, mas eu já te adianto que não é. Como eu já falei pra vocês algumas vezes aqui, os golfinhos são animais extremamente inteligentes, e animais inteligentes têm que se entreter de alguma forma. Infelizmente pra esses caras, no fundo do mar não tem videogames, não tem esporte, não tem nada que esses caras consigam se entreter, a não ser outros animais. Então por isso, muitas vezes os golfinhos são vistos ocupando a mente deles e o tempo com outros animais, e nunca é de uma forma muito fofa. Nesse vídeo aqui, como você viu, o golfinho tá se divertindo pra caramba, mas o peixinho não tá, ele tá em desespero. Isso porque ele sabe que o golfinho é um grande predador que pode comer ele a qualquer momento, mas tá ali brincando, torturando ele antes de comer. E ainda tem a possibilidade desse golfinho ficar ali brincando com ele até que ele morra e no final nem se alimentar dele. Isso não quer dizer que o golfinho é um animal maligno que causa dor e sofrimento por onde ele passa, mas abre já um precedente pra gente observar que quanto mais inteligente o animal, mais complicada é a relação dele com outros seres a seu redor. A maior prova viva desse argumento somos nós. E bom, essas características e outras fazem com que os golfinhos sejam vistos por muitas pessoas como animais desagradáveis e ardilosos. Inclusive na época de acasalamento, esses carinhas aqui fazem coisas horríveis. Muitos machos que não conseguem uma fêmea por livre e espontânea vontade se unem, fazem grupos pra conseguir assediá-las. Então esses caras vão atrás de fêmeas que estão ali mais separadinhas do grupo, desgarradas, e forçam elas a terem relações sexuais com eles. Pois é, muito bizarro. Mas pelo menos essa situação toda dos golfinhos serve pra gente parar de julgar os animais pela aparência. Não é porque eles têm cara de fofinho que eles realmente são fofinhos.